Eu vim do Free Fire, mano, eles copiaram na cara dura mesmo. Até uns par, né? Você acha Free Fire melhor? Com certeza, mano. Que, velho? Mano, o mito cria o lixo, copia, né? É aquele famoso ditado. Free Fire é um mito. Free Fire é um mito, lógico. Free Fire é aquele gráfico lá, ó. Gráfico? Parece que o jogo foi feito em uma torradeira, ué. Eu ia ter deixado você morrer. Por que, mano? Nós é um time. Por que você me deixava morrer, mano? Eu gosto de Free Fire no time do meu time. Não vou, não, mano. Já fez o teste, já, nego. Morreu! Eu não fui isso, meu irmão. Vai, seu otário. Vai, seu otário. Você não tava dizendo minha morte. Meu Deus, velho. O que aconteceu aí, Gilson? Não foi isso, mano. Você pulou na caixa, mano. Aparecido na caixa, mano. Eu vou pegar pra... Não, não. Aparecido na caixa. Ai, mano. Olha o carro. Apagassei. Nossa, saiu todo mundo do carro. Cara. Saiu um chame-formiga ali. Nectano, tô achando a rádio. Ô, mano. Olha o diamante. Olha o diamante da minha arma brilhando, fi. Oi. Coça, coça o rabo aí. Coça o rabo. Coça, coça. Coça que tá sujo, mano. Hum, cara. Tá coçando mesmo, hein. Eu tenho um problema. Ninguém pega nós, ó. Você quebra se eu ficar batendo? Ô, velho. Quebrava. Tá fraco esse escudo, então, mano. Caralho, meu. Papelão. Olha o cara ali. Vai morrer, vai morrer. Matei. Não sei pra onde ir, Zumaque. Vamos nessa casinha que tem o restinho da safe nela, ó. De boa, tá muito boa. Vamos entrar dentro desse negócio aqui, ó. E aqui, aqui, aqui. Mano, que lixo. Matei um. Matei um no Rainbow Six aqui, fi. Tem um monte? Você não tem monte? Olha onde tem um cara, Zumaque. Mira aí. Mano, a gente vai ter que correr pela esquerda. Tem um time na esquerda só. Tem um time na esquerda, só. Morre, filha da p***. Peguei. Tem mais um. Ganhamos? Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos, cara! Morra, piazão! Olha o cara aqui. Não! Uma só na cara. Esse aí foi pra casa, mano. Esse aqui foi mirar em mim e se assustou, mano. Alô? É, é louco, né? Alô? Vocês estão tudo amigos aí do mesmo squad? Vocês tudo aí? É, eu não. Eu tô do outro lado, tá vendo? Eu tô louco, Naruto. Naruto usa o crack, velho. Você tem conceito do meu nome? Não, mano. Agora que eu percebi o trocadilho do seu nome. Eu vim do Free Fire, mano. Eles copiaram na cara dura mesmo. Até uns par, né? Você acha o Free Fire melhor? Com certeza, mano. O que é, velho? Mano, o mito cria o lixo e copia, né? É aquele famoso ditado. Isso aqui é a cópia. Free Fire é um mito. Free Fire é um mito, lógico. Free Fire é aquele gráfico lá. Gráfico? Parece que o jogo foi feito em uma torradeira, velho. O que vocês estão falando mal de Free Fire, rapaz? Tem galera aqui comigo, ó. Marca, marca, marca. Tem que marcar, pô. Aqui, ó. Vou correr. É doido, meu filho. Sou eu, velho. Tá atirando em mim? Vai correr por quê? Opa. Meu Deus, cara. Tem o cara comigo ali. Ele vai me matar. Era eu, pô. Esse aí usa crack mesmo. Não, não, não. O cara atirou em mim. Vocês não curtem o Free Fire, não? Bora tipo... É por PC, é. E celular, né? Free Fire é de celular, pô. Bora... Bora todo mundo aqui depois que acabar isso aqui. Vamos lá pro Free Fire, mano. Vem, que me pague. É sério, nada. O celular é ano passado. Bora. Por quê, mano? Qual o problema? Ó, o cara caiu ali, ó. Ó, o cara caiu ali, ó. Não, mano. Ai, ai, vou morrer, 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 morrer. Morrer das costas. Eu ia ter deixado você morrer. Por quê, mano? Nós é um time. Por que você me deixava morrer, mano? Eu gosto de Free Fire no final do meu time. Vocês também? Você nunca jogou, Julião? Não, mano. Tem quantos anos, mano? Você tem uma voz meio de velho? Sou velho, mano. Preciso jogar jogo de criança, né? Como é que é? Sou velho, Free Fire é coisa de jogo de criança, né, mano? Eu sou criança e não jogo. Ah, você tem voz de criança mesmo, rapazinho. Então, meu sonho no jogo. No jogo, né? No final de ser evoluído, mas não significa muito, mano. Porque o seu nome é Naruto, tá ligado, mano? Você não curte o Naruto? Quem que eu não ser Naruto? Ah, Naruto também é coisa de, né, mano? De queimada aí, cara. De Otaku? Eu nem falei nada. Quem assiste Naruto, fala pra você, mano. Meu Jutsu de fogo acaba com a sua família. É louco, mano. Não assiste essas coisas não, cara. Mal pra mente sua, velho. É o Jutsu. Não, nem Dragon Ball dá, cara. Você tem quantos anos, ô, Júlio? Eu tenho 30 anos. Você tem inveja? Porque Free Fire é muito mais famoso que essa merda aqui. E os jogadores lá são muito mais da hora também. Não tem esses caras igual vocês. Aí depois vai pedir, me salva do Gulag, que não sei o quê. Eu não vou salvar nada, mano. O cara que joga COG e tá fazendo propaganda do Free Fire, seu game. E qual é o problema? Tem que divulgar coisa boa. Eu acho que deveria estar no Free Fire, né, então, parça. Aí, ó. Falou tão mal de Free Fire que morreu, né, mano? Derrubei. Era um argentino safado. Também não gosta de argentino, não. Chega aí, mano. Chega aí, pô. Ô, Julião, entra aí, mano. Entra no carro aí, mano. Tem algo de sniper aí, mano. Tá mostrando, hein, mano. Vamos correr daí, tá? Ô, Zeca. Oi. Zeca. Fala aí. Quer jogar um Free Fire? Yeah. Que? Aí, boa. Dropa o dinheiro aí, Julião, pra salvar teu amigo, velho. Você não é amigo do cara, mano? Nossa, que amizade é essa, hein? O LM. O cara nem quer te salvar, mano. Tá louco. Não, rapaziada. Vamos pro Free Fire, então? Bora, Naruto. Free Fire? Bora. Não. Bora, Free Fire, mano. Você não curte mesmo? Não. Matou um só, mano. Lá no Free Fire você vai matar um montão, cara. Confirinho. Você matou três, velho. Você não quer namorar comigo, mano? Não. Tá, de boa. Valeu, cara. É um prazer. Salve, rapaziada. Tô aqui só pra avisar mesmo que eu não tenho nada contra quem joga Free Fire ou quem assiste anime, igual o cara aleatório lá tava zoando. Só pra evitar qualquer tipo de treta, tá ligado? E se você quer mais vídeo de Warzone, por favor, deixa o like. Você chegou até o fim do vídeo, então, provavelmente porque você gostou do vídeo. Aqui na tela agora tá aparecendo o último vídeo. Assiste lá que tá da hora. E basicamente isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Então, valeu. Falou! E aí E aí E aí